Gente, vou mostrar para vocês a minha criação de exótico juntamente com minha criação de cispaz, né? Os exóticos que eu crio são o diamante Golden. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Filho de Cordeiro, baiano. Filho do Ilha, com a ninja. Foram dois ovos, um ovo quebrou e um só ficou só. Esse filhotinho aí, que estão vendo a pendência aí, ele tem três dias de vida, né? Ele nasceu dia 28 do 7, hoje são 30. Então, estamos no aguardo do recebimento da zanina por parte do Ibama. E aqui vou mostrar para vocês a minha criação de exótico. Casal de diamante Golden, onde a fêmea é azul, né? E o macho amarelo, lá, laranja. Outro casal de diamante Golden e o macho é amarelo, cabeça cinza. E a fêmea, peito branco, cabeça preta. E o outro casal é o macho cabeça vermelha e a mãe está lá dentro. Esse aí é o filhote da última maniada. Só ficou ele aí, a mãe está aqui dentro. Vou mostrar para vocês aqui. Esse filhote já está grande, ó. E aqui está a mãe. Tamanho aí. Mais um monte de ovos. Ó, gente, eu uso essa cumbuca, essa caixinha, assim, ninho, que ele é na vertical, né? A entrada dele é na vertical, onde o pássaro entra, né? E desce. Ele entra e desce. E dentro desse ninho, eu coloco, eu coloco esses ninhos de belga. Aqui é da chocadeira, tá vendo? Aí é a chocadeira. Esses ninhos de belga, ou então ninho de trinca-ferro, eu coloco ali dentro e as laterais que fica, sobra os cantinhos, eu preencho com algodão, com papel, para poder os ovos não cair na lateral. Para que é isso? Para que os ovos, aqui é do outro casal, gente, ó, da fêmea e cabeça branca, ou cabeça preta, peito branco, e o macho peito roxo, cabeça prata, mafinho. Para que você faz isso, ou para que você coloca esses ninhos de belga, ou de trinca-ferro? Para que os ovos fiquem acomodados, gente, ó, todos em um local e recebam a temperatura de maneira uniforme. Todos recebam a mesma temperatura, porque essas caixinhas, o fundo dela é reto, né? Não tem aquela, aquela cavidade oval. E os ovos ficam para lá e para cá, para lá e para cá. Aí, na hora, ela esquenta um, choca um, depois ela colhe e esquenta o outro. Aí, fica ovos com uma chocagem em fases diferentes. Esse aqui é o ninho, gente, da fêmea azul. Tá vendo que tem um ninho aí? Esse ninho aqui já é de trinca, ó. As laterais eu coloco, eu tapo as laterais para o ovo não cair aí, que não vai cair, né? Tá aí. Essa é a minha reprodução, gente, de exótico diamante golden. Sempre gostei desses pássaros, né? Para quem pensa em reproduzir, esses pássaros, juntamente com os manus, que são marrões e branco e preto, o manu reproduz muito fácil e também aceita chocagem de ovos e outros pássaros, claro, do seu tamanho, da mesma dimensão, e mesmo ovos que sejam de cores diferentes. E até filhotes. Se vocês tiverem filhote, a mãe abandonou e tal, ou então a fêmea teve muitos filhotes, você pega e bota para os manus. Não são esses aqui, tá? Esses aqui são diamante golden. Diamante de golden, que chamam, né? Esses são meus casais. Eu tenho vários filhotes desses casais, gente. Lá na loja, na nossa loja física, nossa loja pet, que minha esposa que é responsável, tem vários filhotes lá. Não sei se isso aí. Azul, ainda não nasceu nenhum azul, né? Se alguém pergunte aí. É isso aí, gente. Reprodução. Quem ama pássaro ama todos os pássaros. Tem as suas espécies preferidas e tal, como no meu caso, a minha paixão é coleiros, mas sou fanático também pelos curióis, azulões. Gosto muito, trinca-ferro, canário-da-terra também, mas o meu preferido é coleiros, depois curióis azulão e trinca, né? Gosto de todos os outros, mas todos têm uma espécie preferida. Esse filhotão aí vou separar para levar para a loja. Eu levo para a loja ainda sem parda, gente, ó. Tem muita gente que espera ainda virar, ficar, mudar de corpo, pois a unidade deles ainda não estão formadas e a mudança pode provocar algum dano. Mas eu já, eu mudo logo. Esse casal tira muito filhote. Dessa vez nasceu só esse filhotinho aí. Nasceram dois, o outro morreu. Espero que tenham gostado, gente, ó. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Gostou do vídeo? Então dá um gostei. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais no seu WhatsApp. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para ser notificado com postagem de novos vídeos. Acesse as descrições dos vídeos para saber como adquirir pássaro em nosso criatório. Visite a página inicial do canal para conhecer mais de 300 vídeos relacionados sobre dicas e manejos. Nos siga nas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. E visite o site do criatório Buluba Ocapim. Aqui se reproduz de verdade. E aí E aí